Cerezão pra galera que acelera na BR-153, oitava região desse nível em Belo-Brasil. É assim parece na época que eu fui ali em Tupaciguara, né? O nosso amigo Pequinha ajeitou o movimento ali. DJ Wagner foi em Tupaciguara, juntamente o Pequinha, rapaziada. Vai, velho! E aí, ó, graça, galera do Pechachado. A galera do Estava Cagada, amiga. A galera que puxa aí os inocentes para alimentar os pegadores também, curtindo o Cerezão tamilão. Vai, velho! E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, ó. É o nosso amigo Dan, hein? Olha o Dan, vai dar mais uma passinha pra galera Dá um grito no povo aí, Dan Pense no sistema, relaxo mental Pense numa constelação radioativa Acionando a time austera e chegando na camada terrestre da terra Meu patrão, enorme o sistema Belém, Brasília, 153, negócio de fazendinha Vaguinha, fazendo a radioatividade Que vai se movimentando no sistema galaxial Puta constelação estelar e mental, meu patrão Pense numa radioatividade poluente e química Essa oliva nuclear, meu patrão Comandada e originalizada, meu velho Vaguinha, fazendinha e couro com medo, meu Essa não tá aí atrapalhada, hein, senhor? Vai vendo Aí levamos a galera aqui no mês de julho e talvez em agosto, né? Vai sair o... Peso 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 Hits Paredes Uma Peso Hits Paredes, né? Dá uma aí Peso Pelo Peso Hits Pelo Peso Peso Hits Peso Peso Hits Pelo Peso Hits Nível Vágos, o próprio ojo do Sá. Onde tinta tem o 5-5-3. Vai, mais um CD-zão. Mais um CD-zão do GMC. Parece que apresenta o rote capixaba, hein? O Homem do Cargo Miguel 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 O Maestro Toda mulher tem que fazer um gozerro, hein? Sim O Homem do Cargo É mais por aqui de Viva, hein? É só hora de fazer Viva-se o Homem do Cargo E o Homem do Cargo E o Homem do Cargo E o Homem do Cargo O Homem do Cargo Man Hook Operations Viva-se, na Miami O Homem do Cargo Coelho O Homem do Cargo Miguel Poe No coop E a unidade vinte aí, é o Julio Badeira Millão. E o vinte e onda por aí, mas só tem com bebezão, hein. E a unidade vinte e onda por aí, mas só tem com bebezão, não 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 tem com bebezão. E a unidade vinte e onda por aí, mas só tem com bebezão e não tem com bebezão. E aí o vinte e três, está por aí, segura bebezão. A unidade vinte e onda por aí, mas se forrindo, não tem com bebezão. E o Chiquinho, por aí, né, o Detalhe 26, Inigão. O Cerejão do GMC. E o 020, META por aí, o GMA0, vai ver, né, o homem que sonha o seu 011, oi, comeu, seu ovo. O dia 28, após ele, procura uma luz, o Tempaque, volta com um Bom Sinal. Aô, Potência! O dia 29, após ele, segura a gente, bota que mora, vá, vem. O abraço de Taki, presa ele, ao Pato, amigo atento, a prazer ir em cara, presa. E o 31 É o Poliano Quase que o Poliano Olha o meu sono E o 32 O homem que está no ativo Carreiro do capixab Segundo dos dois Aí o Super Series Aí Tem que estar na galera aqui É presente aí Triângulo do Mago Olha esbora do Tiniaga Mas não vai no Mago Pissando valores não E o Poliano O Rogo na Tiniaga Compicante do Tiniaga Música 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 Olha essa rapaziada de rancharia aí, família Lobo e DJ, segura Lobão Diz que o QRA do Lobão agora é o bom da moeda, né? Que tal dar um upgrade na sua experiência de navegação? Com ópera em GX Chegamos em nome de Deus Ah, e com certeza aí, uma linda e bela canção de ouro, hein? Dedicada ao moleque sonhador de outubro Ah, Citi Amargosa, hein? Amargosa Bahia Solidário 07, representando aí os três agrupamentos de S.A. Galera show Amargosa, hein? G.A. Grupo Elite Amargosa e G.F.A. Grupo Facção Amargosa E o que fiz aí, o pega de Camaçari pra Camamu com 360 sacos do travesseiro do presidiário, hein? Negócio de Camaçari, né? Negócio de Camaçari diretamente para Nilo Peçanha Fazer o carregamento ali Emfiançaba, 11 mil quilos do voo Negócio de Wagner, Mob, esconde da Construção e Vitruc, 2480 para Guarujá, capital da fumaça 2480, aí tem pressão, nas PR, tudo na vida passa, tudo, mas o amor de Deus, permanece para sempre, segura, moleque sonhador, essa é para o senhor, essa aí, é para o senhor, de bonita forma, moleque sonhador, YouTube, segue o homem aí, o homem é diferente, o homem é melhor. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.